Ucranianos apresentam resistência e buscam acordo após 10 dias de guerra. E Rússia avança apesar de sanções impostas ao país. No Brasil, três jovens negros são mortos em ação policial em Salvador. Clientes do Itaú relatam sumiço de dinheiro após falha que atingiu o site e aplicativo do banco. E a STF decide manter fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Eu sou a Luciana Piotto e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. Há 10 dias, o mundo assiste com tensão ao desenrolar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesta semana, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que condena a Rússia pela invasão contra a Ucrânia e diversas sanções foram impostas para tentar parar as tropas de Vladimir Putin. Países europeus, assim como os Estados Unidos, proibiram transações com o Banco Central russo e com outras instituições financeiras do país. O SWIFT, sistema bancário internacional, que viabiliza transferências de recursos entre bancos ao redor do mundo, excluiu bancos russos das operações. Mais de 30 países, entre Estados Unidos, Canadá e membros da União Europeia, fecharam seus espaços aéreos para aviões russos. Na área de comunicação e tecnologia, Google, Apple e Meta anunciaram a suspensão de fornecimento de seus serviços e produtos à Rússia. No esporte, a final da Champions League foi transferida da cidade russa de São Petersburgo para Paris e as equipes russas de futebol foram proibidas de participar de competições como a Copa do Mundo, que acontecerá no Catar, e a Eurocopa Feminina. Mesmo com todas as medidas para tentar enfraquecer a economia russa e isolar o governo de Putin, a invasão à Ucrânia avançou, ainda que de forma lenta, deixando um rastro de destruição, centenas de mortos e um milhão de refugiados. Além de explosões em uma estação de trem e em uma torre de TV em Kiev, a Rússia bombardeou a usina nuclear de Zaporizia, no sudoeste da Ucrânia, considerada a maior usina do tipo na Europa. Não houve registro de vazamento de radiação no local, mas um incêndio foi provocado pelo ataque. Após a extinção das chamas, os russos, que acusam os ucranianos pelo incêndio, tomaram o controle da usina. Ao longo da semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez várias aparições em vídeos publicados em suas redes sociais, pedindo o fim dos bombardeios e um encontro pessoal com Putin para selar a paz. O presidente russo, por sua vez, declarou que a ofensiva militar na Ucrânia transcorre com sucesso. O único acordo entre Rússia e Ucrânia desde o início da guerra é o da criação de corredores humanitários para auxiliar na fuga de civis e facilitar a entrega de itens necessários aos ucranianos. Está marcada para esse final de semana mais uma rodada de negociações, a terceira desde o início do conflito. Aqui no Brasil, três jovens foram mortos em uma ação da polícia militar na região da Gamboa, em Salvador, gerando protestos. A PM diz que foi acionada e recebida a tiros pelas vítimas que foram feridas em um suposto revide. A versão é contestada pelos moradores, que afirmam que os policiais chegaram ao local atirando e jogando gás lacrimogênio, levaram os jovens para um imóvel abandonado e os executaram. A OAB da Bahia informou que vai cobrar a investigação da Corregidoria da PM e da Secretaria de Segurança Pública, além do afastamento dos policiais envolvidos no caso. E na última quinta-feira, clientes do Banco Itaú reclamaram de saques indevidos em suas contas. Outros falaram que receberam depósitos inesperados. E houve ainda relatos de pessoas que não conseguiram entrar no aplicativo e no site da instituição. O banco reconheceu o problema e disse que ele foi motivado por um atraso na malha de processamento noturno dos dados bancários. A falha, que deixou muitos correntistas de cabelo em pé, foi corrigida no final da tarde de quinta-feira, mas o Grupo Itaú foi notificado pelos PROCONs do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, por nove votos a dois, manter em R$ 4,9 bilhões, a verba que será utilizada pelos partidos políticos para financiar as campanhas nas eleições deste ano. O chamado fundo eleitoral. Embora alguns ministros tenham criticado o valor, que passou de R$ 2,1 bilhões para R$ 4,9 bilhões, o STF decidiu que não houve ilegalidade no aumento aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Luciana Piotto e esse foi o seu Boletim de Notícias da Semana. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.